bom olá pessoal bem vindos o dan robson e vamos continuar com aquela série de trazer todos os fm's prime na maestria 0 lembrando que o nosso hidroide aqui se não me engano ele era mais um pouquinho mais alto da gente então o nosso hidroide prime está disponível agora para todas as maestrias o seguinte meu amigo o hidroide tem um mod que vai ajudar você muito no farm eu não tenho esse mod na minha conta porque na maestria 0 não tem acesso aos sindicatos mas vou mostrar pra você aqui qual mod vai usar na build tá aqui ó eu vou deixar pra você também um link todas essas páginas que eu tô aqui consultando então esse mod aqui ó pilfering is warm tá ele vai ajudar o que ele vai ajudar no seu farm então quando tentáculo encostar no inimigo você matar no alto vai dobrar o seu farm então como eu não tenho acesso a esse mod ou você pega no sindicato ou você compra ele aqui no mercado tá é sete platininha 7 9 11 tá então aconselho você usar show de bola o hidroide normal você vai fazer uma missãozinha aqui ó de assassinato tá os diagramas são recompensados pelo assassinato do conselheiro vai rec tá ouro na terra beleza isso aqui você conseguir as partes do seu hidroide normal e também tá se você quiser comprar o hidroide o hidroide prime vamos dar uma olhadinha hidroide prime quanto tá custando aqui no momento hidroide prime vamos dar uma olhadinha tá custando outra carinha tá sem platina em 99 110 platina ou você espera a rotação dele vim aí né da ressurgência aí e trocar por aias ou infelizmente vai ter que vou mostrar aqui então a minha biod então você entendeu né aquele mod lá qual onde vai colocar eu vou aqui na biod você pode trocando sabe o que o cani cara passa a gente não é tão essencial tá então aquele mod de farm você pode estar colocando aqui assim ó tá tira o cani cara passe beleza e você coloca ele aqui ó show tá como eu não tenho tá então infelizmente vou ter que fazer essa vida assim essa maneirinha aqui show que eu vi aqui gente ó eu tô com duração de 253 certo basicamente lá na no nosso farm eu vou usar o 4 que se tentáculos tá ele vai erguer os inimigos tá vendo ó e aí vou matar com a minha kit gun beleza e aí eu agora no caso o farm não vai ser dobrado porque eu não tenho mod mas se você tiver o mod a biod funciona da mesma maneira tá e aí você pode jogar até um tá nos inimigos também ó invocar uma barragem de impetuosidade líquida segurar o botão da habilidade aumentará a sua letalidade ofensiva tá você pode jogar junto também show então o que eu fiz aqui eu joguei natural talent porque tá difícil é porque ele demora um pouquinho para conjurar a habilidade dele tá então se você jogar um natural talent você melhora bastante a habilidade show o meu nejais aqui gente tá com eu tenho 6 tá então se você tiver aquele modzinho lá pra melhorar o drop show de bola que eu fiz aqui gente como eu vou erguer os inimigos com a 4 do hidroide tá eu vou usar a minha kit gun tá eu vou mostrar vídeo pra vocês pra poder estar matando os inimigos no alto tá aí no meu kit gun aqui ó esse mod além de me dar um radar de inimigos aumenta minha chance em 10 por cento acentos críticos tá aí qualquer duração aqui o nada nada o mind tá vendo ó eu perco um pouco de alcance como é de fazer sobrevência no lugar pequenininho então minha duração tá ótimo aqui aumenta um pouquinho mais de alcance aqui aí qualquer duração 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 tá um florzinho aqui pra gente ter um pouco de energia um vital pra gente não morrer né tentar não morrer e o aqui minha madura e aqui minha vida aí você pode pôr aquele modo aqui de indicado dele show então seguinte minha kit gun tá eu tô usando tambor vem vem splicer vem splicer prendemos punho carregador você pega aqui em fortuna tá eu deixei esse carregador um pouco mais longo assim essa esse tiro pra matar bastante fácil os inimigos do alto tá e aqui vou deixar aqui uma kit gunzinha meu eu te sei onde com os amigos tambor gayser tudo em em fortuna carregador splat splat né e o punho rei maker gente eu matei inimigos levo 150 ontem com essa minha aqui com essa linha aqui eu vou saber pra vocês rapidinho tá beleza tá aqui a vídeo tá radial e viral os exímios tampouco os exímios exímios ainda um pouco mais dificuldade de matar mas o restante meu mata de boa que meus mod ainda posso upar um pouquinho mais eles a gente só que para isso tem colocar mais uma forma aqui ou aqui porque ó já foram seis forma e tá minha kit gunzinha aqui dá pra você aqui a nossa vida dizia é tá com o que toques magnetismo tá beleza deixa eu ver onde seria legal fazer isso aqui também posso passar em demos pra mostrar pra vocês beleza tá e aí copia build tá vendo ó tiro múltiplo não precisa que não tem mira ela tá com dano e menos precisão dano crítico mais dano aqui tá ó tiro múltiplo tá vendo aqui minha arma primária tem mais um bônus aqui também você tá aí glacial e elétrico beleza e um pouco distraído chance de crítica e aqui ó que legal ó comento do feixe tá então minha arma tem um esse 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 é um tentáculo que sai dela praticamente é um feixe isso é um feixe show de bola é que eu vou deixar aqui vou deixar o hélio tá pra dar uma pra dar uma escaneada nos inimigos precisar então tem um modzinho sindicato aqui que é muito bom investigador aqui ó escaneia objetos inimigos 150 metros por dois segundos essa ação consome cargas do escândalo de index show de bola acho que só isso e aqui minha kit gunzinha a minha milizinha conexão e caro 1 e 2 já e plague bloqueio em e para que parte pra que tá tudo aqui gente ó tá em só que esse golpeador não tem mais tá só pra que essa kit gunzinha aqui opa minha sal além de poder colocar cano eu uso muito real e retâneo tá que não tenho como ter vida novamente então se eu precisar de vida restaura 11 de vida para cada efeito status tá show de bola então fazer uma mençãozinha lá foi cinco minutinhos só mostrar pra mostrar o vídeo pra vocês tá e nosso idóide aí pessoa fala poxa mas esses seus vídeos mais c a zero tá com pouco views é mas é que a idéia é fazer um contexto geral tá então vamos aqui ó vamos quem devemos tá e aqui gente nem vou fazer terror em que ó sobrevivência beleza a idéia é trazer vídeos assim diversos mais simples é não tem tanta coisa lembrando que o o nosso idóide até maestria mas eu não vou até até maestria 45 dá pra você montar uma videozinha legal tá então acho que mas se a 4 a 5 consegue mostrar uma videozinha legal pra fazer isso aí tá e se opa demos no máximo fortuna 7 não tenha preguiça gente de opar o sindicato que isso é muito importante para você tá e pra quem está iniciando aí e tem preguiça de opar o sindicato de fortuna e demos não faz isso não opa bastante lá põe no máximo tá o que vou fazer aqui o portal 4 certo seguro e solto certo pra que os inimigos vão ficar preso ali na minha meus tentáculos tal e morre estão morrendo tá usa minhas a minha kit gun ó matar eles tá vendo ó de boa bem simples tá ó quase como isso é isso se você tiver o modzinho do daquele lá de sindicato dele que é isso e o friend sword uma coisa assim você vai aumentar muito o fire aqui da gente aí você tá se formar ó pra quem não tiver cora porque a cora precisa do mod da cora né pra quem não tem a cora que matar tipo até ficar dando quer ficar uma meia horinha só na missãozinha e irra pra fora meu tranquilo né que a cora para montar a vida cora é mais coisa mais recursos né ela é mais chatinha e o hidroide ele vem acalhar por isso ó tá acabando aqui ó perto 4 seguro e solto beleza até poderia usar um aqui ó tá fazendo a matar mas confesso que a kit gunzinha o ponto da kit gun que é assim que ela sai procurando os inimigos entendeu então eu não tenho muita preocupação em mirar essa aqui ó essa kit gun aqui ó essas é pequenininha entendeu quer ver ó só que é o seguinte eu tenho que mirar aqui ó ó tem um dano muito forte gente tá ótima que te ganha aqui ó tá eu vou montar esse kit gun na minha conta na minha conta mais seria mais alta tá e vou trazer ela bem buildadinha com o risa e com tudo vamos ver né vamos ver o pessoal pediu não puxa esse kit gun é forte não é muito forte a porta dedo aí tá ok a gente é muito fácil de boa tá então se você não tiver o idroide prime monta a vida do idroide normal que eu tenho uma conta mas já 10 que é aquela conta verde eu só jogo personagens que são normais não são prime tá de boa tranquilinho você faz aí um farmzinho fácil que é 10 não se dificultar o frame né apertar botão aqui para o mar e que lindo aí é pronta fácil simplesmente fácil né aqui com essa com essa vídeo aqui eu fiquei 40 minutos gente tá eu fiquei com 40 minutos em terror em e o legal que aqui gente esses mod tem que procurar os mod de de cofre de demos eu fiz um vídeo sobre isso aí vou deixar depois o link pra vocês tá aqui quem quer uma dúvida como que eu consigo esses mod e tal eu compro platina né ou você farma né de todo jeito ó fácil né muito fácil assim um minutinho aqui o legal gente também seguinte tá esse lembra aquele mod que eu falei hilly retânea fica 20 minutinhos aqui sai 20 minutinhos sai ou 40 se conseguir terão porque aqui cai que ele morde tá por enquanto aqui ó até os 20 minutinhos eu não sinto dificuldade tomar dano e tal mas depois da meia horinha tem bicho baixo em você se perde energia aí que vai ter que ficar batendo com as aulas e tal tá fácil fácil é a caia e só pelo louquinho ó pelo louquinho informe né hoje bem legal posso vir aqui ó praticamente suporte ó eu tô se eu tô sem bônus aí gente tem o seu produto que você morreu sem o mod já ó vamos ver pra que seria ótimo o nosso droide sobrevivência ótimo ele é ótimo pra isso defesa muito bom escavação dá pra brincar também um pouquinho tá escavação dá pra brincar um pouquinho também com ele missões rápidas por extermínio captura não acho uma boa aquela missão que você possa ficar parado e defender alguma com algum lugar ele é ótimo pra isso tá é uma testação zinho também não fácil né de jogar um aqui eu nem usei um pra chamar já tem sua habilidade tem essa aqui essa dois aqui não é boa a terceira você fica um líquido tá vendo assim ó mas é muito lenta tá então basicamente aqui ó nosso droide zinho você usa a urge dele aqui ó e usa um se quiser também tá olha aí ó e essa aqui é nossa biliezinha nosso droide prime e eu não podia jogar antes porque assim antes da de vir o reverente e da sua atualização a gente eu não tinha acesso eu tinha o droide mas não podia fabricar ele porque ele pedia maestria aí a idéia mudou então todos os afirmes prime eles são disponíveis para qualquer mas seria isso é bom né então quem tem platina né vai pegar um descontinho aí rapaz olha me segura me solta pronto com a prestação tá uma prestaçãozinha essa aqui foi nossa build ou antes de mais nada se eu consigo até aqui né deixa o like no vídeo deixa o likezinho aí pra ajudar a gente né ou também gente muita gente assiste vídeo e é normal isso eu sei que é normal até eu faço isso também mas se você achou conteúdo legal se inscreve no canal né porque aí eu vou eu posto bastante vídeo e vai trazer mais um conteúdo aí também pra vocês eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso e eu vou estar trazendo pra vocês aí eu vou pedir umas opiniões aí são dois jogos eu vou trazer o conteúdo também né enquanto não tem né não veio o seu frame não tem atualização do nosso framezinho vamos lá pra nossa nossa extraçãozinha tá então esse aqui foi nosso nosso vídeo do nosso hidroide prime para farmar aí e ficar sossegado suave na nave falou até mais deixa o like no vídeo até mais foi aí ó pegamos aqui celuluroquim nanisporo neurodes tá e tem mais umas coisinha aqui também e amostra mutagênica mutagênica é a mostra mutagênica é que rolou aqui no finalzinho olá gente até mais valeu até mais deixa o like no vídeo aí deixa o like no vídeo hein tchau opa e e